E caralho, lá para o cão. E, boas maltinha, daqui com vocês é o Claudio. E sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meus lindos, hoje estamos aqui com a presença de três convidados. Temos aqui o Kiko Minetes. Isto está aí a ladalho. Ganda Kiko. Tengo a minha querida mãe, um beijinho. E a minha querida namorada, um beijinho. Está vendo que minha já era o Cheixa? Acaba já aqui cartão vermelho e já participava as mães. Olha, que maravilha. Que maravilha. Maravilha porquê? Porque elas já sabem o que é que vai acontecer. Vai ser aqui um desafio de quem quer ser milionário. Só que pá, não é milionário, vocês já vão saber o valor que vão poder ganhar. Caso vocês ganhem. Portanto, o vídeo de hoje vai ser perguntas de cultura geral. Ver quem é que sabe mais, quem é que é mais inteligente. Quem é que será? Eu acho que o Kiko vai ganhar. Eu acho que o Kiko ganha. Portanto é isso, Malta. Sejam todos muito bem vindos, já sabem. Subscrevam o meu canal do Youtube. Porquê? Porque muita gente não é subscrito. Mano, já é só chegar ali em baixo e... Trix! Não é Kiko. É só chegar lá em baixo e subscrever. Não custa nada. Portanto, vamos para o vídeo. Siga-me no Instagram. A minha e a Joana, a minha mãe também, ao Kiko também. E siga-me para o vídeo. Portanto, o que é que a gente vai ter? Vamos ter aqui a presença de Chantilly. Por isso é que a Joana estava a dizer que não queria participar. Que ela está com medo de levar com a Ishtenacá. A capabilidade de levarem com a Ishtenacá é muito grande, muito grande mesmo. Portanto, temos aqui Chantilly. Temos aqui uns pratinhos. Temos aqui uma campainha. Pois é. Quem for mais rápido é quem ganha. E está aqui o prémio, malta. Elas ainda não sabem o que é que é. Está aqui escondido atrás. Deixa-me ver. Dinheiro. Dinheiro? Vai ser... Venha ele. 60€ para o vencedor. Kiko, dá para muita ração. Se ganhar, dá para muita ração. Está bom? Um beijinho. Malta, vamos então começar com as perguntas. Boa sorte às duas. Kiko, és o árbit. Foda-se. Eu tenho é que pôr aqui uma toalha que senão vou cagar esta merda toda. Vocês ajudam? Sim? Vamos sair de cá. Portanto, meninas. Vamos a isto. Campainha. Sou eu que vou estar aqui com ela, ok? E boa sorte. Vou já preparar aqui um prato com Chantilly. De certeza que isto vai acontecer. De certeza. Está bom? Futei o meu telemóvel que está ali. Vai chá. Que merda. Malta, basicamente vai haver 10 perguntas. Eu vou estar aqui com a campainha. Vou ler a pergunta e a primeira pessoa a tocar é a pessoa que tem a chance de acertar. Vai ter cerca de 30 segundos para acertar. Se não acertar, opá. Lá eu com Chantilly e a pessoa do lado tem a oportunidade de tentar. Vamos lá, malta. Vamos começar então agora. Primeira pergunta. Que nome se dá a um polígono de três lados? Triângulo, trapézio, quadrado ou cubo? Três lados? Sim. Um triângulo. Vamos ver. Acertou, miserável. Um ponto para a menina Joana. A primeira pessoa a chegar a 10 pontos ganha. Portanto, vamos lá. Segunda pergunta. Qual é a capital da Letónia? Riga, Tallinn, Varsóvia ou Vilnius? Varsóvia. Varsóvia? Errado! Menina Joana? Preparada? Estás a brincar? Eu sou muito Chantilly, cara. Mãe, tens a oportunidade. Diz outra vez, diz outra vez. Riga, Tallinn, Varsóvia ou Vilnius? Riga, Tallinn. Tallinn. Errado! Vai ter que levar com o Chantilly também. Isto é horrível. Olha, não metas tanto. Preparada? Eu estou lixo. Olha, o pinho meiguinho. Pinho meiguinho. Pois foste, caraças. Vamos lá. Próximo. Portanto, a Joana já está com um ponto. Ring for sex, ok? Vambora. Que líquido corre no aparelho circulatório de quase todos os animais? Álcool, vinho, sangue ou mercúrio? Sangue? Sangue. Certo, dois pontos para a menina Joana. Ah, mas eu também carreguei. Não, mas é quem vai primeiro. Eu acho que fomos as duas ao mesmo tempo. Não, porque a tua mão é que ficou em baixo. Está bem, mas a tua mãe carregou ao mesmo tempo. Não interessa, é a mão que carrega a primeira. Vamos lá. Quarta pergunta. Qual é a capital de Portugal? Eu nem disse as respostas, ela já está a dizer. Lisboa, Porto, Coimbra, Braga. Lisboa. Lisboa? Claro. Pronto. Mais um ponto para a menina Joana. Next. Quinta pergunta. Quantas são as tartarugas ninjas? Duas, três, quatro, cinco ou seis. São quatro ou são três? Como é que sabes? É uma verde, é uma vermelha. Não é nada desta merda. Tudo é só dizer. Não tem três. Não tem a opção três. Não. Dois, quatro, cinco ou seis. Eu é que disse três sem querer. Ah, quatro. Como é que sabes? Quatro, quatro. Não vai ser. Está certo! Joana, quantos pontos é que tens? Sei lá. Tu é que devias dar a contar. Que caralho, vai dar merda isto. Ó Claudio, já vamos na quinta pergunta. E eu enrei uma ou duas. Tens três pontos. Pronto, tu queres roubar a rouba. Não é rouba. A Joana tem três pontos neste momento. A Cris também consegue ver isso depois. Ela mete. Mas eu preciso saber para quem dá o prémio no final. Que seja... Próxima pergunta. Qual é o dedo mais curto e grosso da mão? Anular, mindinho, polegar ou dedo meio? Polgar. Polgar. Acertou! Um ponto para a minha mãe. Jesus. De que grupo musical é a música Highway to Hell? ACDC, Metallica, The Beatles ou Guns and Roses. Repete só as coisas. ACDC, Metallica, The Beatles ou Guns and Roses. É o nome da música. Highway to Hell. ACDC. ACDC diz a Joana. Acertou! 4 pontos para a menina Joana. Meu Deus. Está perto dos 60 euros. Próxima! Que países estiveram envolvidos na Guerra Fria? Japão e China, Portugal e Angola, Inglaterra e França, Estados Unidos e Rússia. Ou... Guerra Fria? Guerra Fria. Qual foi a primeira opção? Japão, China, Portugal e Angola, Inglaterra e França, Estados Unidos e Rússia. Ou... Ixi, não me lembro. Guerra Fria. Eu acho que foi dos Estados Unidos. Ai, deixa eu te ouvir. É os Estados Unidos e Rússia. Estados Unidos e Rússia. Acertou! Qual os pontos é que já tens? Não digas que não te lembras. Vamos lá. Próxima pergunta. A Joana tem 5 pontos e a Mai tem 1 ponto. Mai, tens de esforçar. Andá lá. Esforça. Que atriz foi o protagonista no filme de 2001? Moline Rose, Angelina Jolie, Cabrón Dias, Nicole Kidman ou Kristen Stewart? Faz outra vez. Não é tudo outra vez que não se lembra. Que atriz foi o protagonista de um filme de 2001? Moline Rose. Ok? Angelina Jolie, Cabrón Dias, Nicole Kidman ou Kristen Stewart? Angelina Jolie. Angelina Jolie. Errado! É? Joana, qual é que é? Repete. Angelina Jolie, Cabrón Dias, Nicole Kidman ou Kristen Stewart? A última. Errado! Era Nicole Kidman! Que bom! Caralho! No corpo dos animais, que tecidos permitem a execução dos movimentos? Músculos, lã, pele ou seda? Seda? Músculos. Músculos. Acertou! 2 pontos para a minha mãe, 5 pontos para a Joana. Joana põe de fina que ela está a correr, ela está a ir atrás. Qual é a capital da Islândia? Janam, Oslo, Quebec ou Reykjav? E a luta começou, meu Deus! Joana! Oslo. Oslo diz a Joana, será? Errou! Mãe! Olha! Anda lá! Opa! Vida! Não podes fugir! Pronto! Tinha que dar medra! Está vindo, filha da puta! Ei, não! Ai, eu não estou a aguentar este cheiro a leite! A cenário! Janam, Oslo, Quebec ou Reykjav? É a última. Reykjav? Está certo! Está certo! Está certo! Era Reykjav, sim senhora! Portanto! Menina Joana, quantos pontos? 5! Mãezinha? 3! 3 pontos para a minha mãe! E o Kiko, 0! E está ali mortinho por fazer as neiras! Portanto! Próxima pergunta! A personagem de cinema, John Rambo, foi interpretada por que ator? Arnold Schwarzenegger, Van Damme, Silvestre Stallone ou Vin Diesel? Silvestre Stallone! Silvestre Stallone! Oh! Acertou! 1 ponto para a minha mãe, são 4 neste momento e 5 para a Joana! Portanto! Deixem-me só apontar aqui! Que banda canta a música Chasing Cars? Linkin Park, Snow Patrol, Muse ou Queen? Joana? Linkin Park! Linkin Park! Não tem nada a ver! Errou! Joana, are you ready? Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Toooooandoe o fogo! Ppara um pouco ao pescoço pá! Que nojo.. Amor eu é que vejo, estou de ladeira. Mãe, já sabes que não é Leaking Park, mas não te posso mostrar as outras, vou te dizer no instante. Snow Patrol, Muse ou Queen? Muse. Muse? Errado! É Snow Patrol! Portanto, prepara aí a tua cara, porque vem aí Chantilly, ok? Are you ready? Yes! Olha, isto é o melhor vídeo de sempre! Pois é, é muito leigo porque tu não estás a levar com ele. Claro! Mas olha, vais... Óbvio que é o melhor vídeo de sempre que eu trouxe! Que ator foi personagem principal no filme O Exterminador? Sylvester Stallone, Van Damme, Arnold Schwarzenegger ou Van Diesel? Van Damme. Ui, cheira-me para levar com... Cantilly outra vez! Outra vez as mesmas... Não é igual não! Não foi Van Damme? Não! O Exterminador? Sim, Joana? Diz-me as hipóteses! Sylvester Stallone, Van Damme, Arnold Schwarzenegger ou Vin Diesel? O terceiro! Acertou! Arnold Schwarzenegger! Sim senhor, amor! Que nome se dá a uma pessoa que não acredita na existência de Deus? Pagão, judeu, ateu ou cristão? Ateu! É meu? Acertou! Acertou! Um ponto para a Joana! Próxima pergunta! Quem escreveu o romance Capitães da Areia? Almeida Garrete, Fernando Pessoa, Jorge Amado ou José Rodrigues dos Santos? Como é que se chama? Capitães da Areia! Almeida Garrete, Fernando Pessoa, Jorge Amado ou José Rodrigues dos Santos? José Rodrigues dos Santos... Mãezinha, are you ready? Jorge Amado! Jorge Amado! Acertou! Meu Deus! E eras! E eras! Como se chama o órgão das plantas que asfixa ao solo? Calo, folha, fruto ou raiz? Raiz! Raiz? Certeza mãe! Certo! Mais um ponto para a minha mãe! Amorzinho, cuidado que ela já está com 5, estás com 8, são só 3 pontos de diferença! Qual foi o presidente deposto pelo golpe militar de 1964 no Brasil? Jânio Quadros, Hermes da Fonseca, Lula da Silva ou João Goulart? Essa era o Lula! O Lula é o de agora! Olha lá o que aqui é! Errou! Joana Filipe é muito estreia! Espera, espera, espera! Espera, espera! E não é no pescoço! Anda! Que nojo! Pago Fogo! Foi para o cabelo, não foi? Não! Mãe, já sabes que não é Lula, Jânio Quadros, Hermes ou... Não, está ali em baixo já! Hermes! A saber... Era o Jules Gourte! Está bem! Não, 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 não... Martes no olho! Pois tenho, eu tenho, eu sei que tenho, estou a ver branco! Em que filme da Disney surge a formiga Flick? Toy Story, Rei Leão, Uma Vida de Inseto ou A Pequena Sereia? Uma vida de inseto? Uma vida de inseto, diz a minha mãe! Acertou! Qual o primeiro álbum em inglês da cantora colombiana Shakira? Laundry Service, Underneath Your Clothes, Whenever, Whatever, White, Wait! Whatever, 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 Whatever! 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 Enroa! Vai levar com um chantilly! Olha! Não encharques, não estás a encharcar! Está bem! Eu não vou encharcar! Está aí devagarinho, olha! Para tu vês em três dias! Meu Deus! Mãe! Já sabes que não é Whatever and Ever! Ok? Tem isso então! Laundry Service, Underneath Your Clothes, Why Wait! Why Wait? É Why Wait? Why Wait for this! O meu inglês é tão bom! Mano, esquece que é o melhor vídeo de sempre! Aixas? Aixas? Qual é a periodicidade dos Jogos Olímpicos? Três anos, quatro anos, dez anos, um ano? Três? Três anos, diz a minha mãe! Errou! Mãezinha! Para que é que limpastes? Diz-me tu! Qual é a periodicidade? Sabes que não é três anos, portanto, ou é de quatro em quatro anos, dez em dez anos, ou em um em um ano, os Jogos Olímpicos? Quatro em quatro! Quatro em quatro? Certeza? Anceluta? Deve ser, sei lá, acho que não é todos os anos, porque eu me lembro! Tá certo! Amor, acertas mais um e acaba o vídeo! Meu Deus, tens de te esforçar, bebê! Um byte são mil bits, mil e vinte e quatro bits, dois bits ou oito bits? Repete! Cuidado que isto é rasteira! Um byte tem mil bits, mil e vinte e quatro bits, dois bits ou oito bits! Cuidado que isto é rasteira! Pois tem! Deixa-me ver! Um byte tem mil bits, mil e vinte e quatro bits, dois bits ou oito bits! Acho que é mil e vinte e quatro! Ou é mil? Como é que sabes, mamãe? A campanha está aqui, tu já tocastes, chegar ao fim dos trinta segundos, tu perdes e ganha a minha mãe um ponto! Mete mil e vinte e quatro! Mil e vinte e quatro bits diz a Joana! Errou! BING! Mãezinha, qual era? É mil! É mil! Errado! São oito bits! Estas meninas nunca mais querem acabar este jogo! Eu acho que vocês estão a gostar, que isto está a ser divertido! Eu pelo menos estou a me divertir pacaraças! Mesmo! Quem canta a música Fell In Love With A Boy? Britney Spears, Beyoncé, Nelly Furtado ou Jostone? Diz! Como é que se chama? Fell In Love With A Boy, Britney Spears, Beyoncé, Nelly Furtado ou Jostone? Acho que é Beyoncé! Posso? Ai que sabes! Não! Eu acho que é a Nelly Furtado! Ai meu Deus do céu! É a Beyoncé! Não! Demorda aí! Isto tens de dizer rápido! Tens dez segundos! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Beyoncé! Vai ser a Nelly Furtado! A Nelly Furtado! Está bem! Queres dar tu? A Nelly Furtado! Não é Beyoncé! Vamos agora ver se a minha mãe sabe! Mãezinha! Tens a chance de... Peraí! Não tens de tocar! Não preciso! Já sabes que não é Beyoncé! Não é Nelly Furtado! Pois é! Joss Stone! Nelly Furtado ou Britney Spears? Nelly Furtado! Errado! Joss Stone! Então não é aquela... Não sei quem é onde... Falou... Oh e love... Não, não é essa. Não, mas não era. Já estão. Você errou, miséria. Elas não querem acabar com este vídeo. Próxima pergunta. Qual é o maior osso do corpo humano? Perónio, tíbia, rádio ou fêmur? Quem foi a primeira? Eu. Mas eu agora não me lembro. O maior osso, não é? O maior osso é o perónio, tíbia, rádio ou fêmur? Eu acho que é tíbia. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três. Fêmur diz a Joana e acertou! Temos uma vencedora! E o pensamento acabou! Pega lá a pasta! Mônio, vais ao shopping, gafas no que tu quiseres. Oh, maravilha. O que é que vais comprar? Roupa. Roupa, roupa, roupa. Era isso que eu ia fazer! Por isso que eu não acredito que o fizeram. Que bom! Eu só estava a olhar para o lado a ver se conseguia brincar em algum lugar. Anda lá, diz-me. Olha, o que cagou-se? Está surgindo. Fais tu que eu ouvi? Não, não vou. Ei, a sério. Eu agora como é que vou acabar a ouvir? Agora limpas a cara como a gente limpou. Malta! E que cheio! E que nojo! E que nojo! Bah, anda lá, acaba lá! E eu não me acredito logo a esta camisola! Eu é que estou a deixar dessa camisola lá tudo! Isto não se faz! Eu nem sei como é que está a minha figura, mas vou acabar o vídeo assim. Portanto, deixem-me só pôr isto para aqui. Joana, muitos parabéns, mãe, para a próxima. Para a próxima pode ser que ganhes. Foi mais um desafio de mãe versus namorada. Espero que vocês desse lado tenham gostado. Se gostaram, deixem aí o likezinho e comentem muito outros desafios que elas possam fazer que nós estamos a correr para a boca. Não gostas de chantilly? Não. Sabe leitinho, não sabe? Não gostas de leite? Portanto, deixem aí o like, subscrevam muito, não se esqueçam. E é isso, malta. Seja para o próximo vídeo. 60 eurinhas. Ai, ai. Coisa boa, maravilha.